Marcos 6 Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo Donde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes Quando entrardes nalguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se nalgum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair-des dali, sacudiu pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam É Elias. Ainda outros É profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convívos. Então disse o rei à jovem Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe Se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe Que pedirei? Esta respondeu A cabeça de João Batista No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse Quero que sem demora, me dês num prato a cabeça de João Batista Entristeceu-se profundamente o rei Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Ele foi e o decapitou no cárcere E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem E esta, por sua vez, à sua mãe Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado E ele lhes disse Vim de repousar um pouco, a parte num lugar deserto Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham Então foram sós no barco para um lugar solitário Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades E chegaram antes deles Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor E passou a ensinar-lhes muitas coisas Em declinando à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram É deserto este lugar e já avançada a hora Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer Porém, ele lhes respondeu Dá-lhes vós mesmos de comer Disseram-lhe Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse Quantos pães tendes? Ide ver E sabendo-o eles, responderam Cinco pães e dois peixes Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta Tomando-lhe os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem E por todos repartiu também os dois peixes Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe Os que comeram dos pães eram cinco mil homens Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado A Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar E queria tomar-lhes a dianteira Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram Pois todos ficaram aterrados à vista dele Mas logo lhes falou e disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais E subiu para o barco para estar com eles E o vento cessou Ficaram entre si atônitos Porque não haviam compreendido o milagre dos pães Antes, o seu coração estava endurecido Estando já no outro lado Chegaram à terra e em Genezaré, onde a portaram Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus E percorrendo toda aquela região Traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos Punha os enfermos nas praças Rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste E quantos a tocavam, saiam curados E aí E aí